Salve galera do canal Deuses do Cascalho, como é que vocês estão? Sexta-feira aí, dia 20 de setembro, mercado ali oscilando, próximo aí da estabilidade. Bitcoin agora caindo 0,50, o Ethereum aqui indo na contramão por enquanto sobe aí 2,20. Gente, galera, vamos acompanhar aqui esse movimento aqui do Ethereum, tá? Vamos acompanhar, já quero mostrar para vocês aqui o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, tá bom? A gente percebe aqui uma tentativa de fundo, né? Se eu pegar aqui o desempenho do Ethereum e confrontar com o do Bitcoin, o Ethereum, então a interpretação aqui desse gráfico é ele tentando formar fundo frente a toda essa diferença que o Bitcoin aí tem conseguido performar acima do Ethereum. Então aqui uma primeira tentativa aqui de reversão desse movimento, lembrando que aqui desde 12 de agosto que não acontece aqui uma tentativa desse movimento de reversão, tá? Mas aqui a gente percebe já essa tendência de baixa aqui do desempenho do Ethereum. Isso já ocorre desde julho, né, pessoal? A gente já percebe aí o Ethereum mais fraco aí nesse sentido, tá? Acontecendo aqui essa melhora aqui no desempenho do Ethereum, eu quero trazer para vocês aqui um possível alvo, né, para essa operação. Nós estamos aqui posicionados nos R$200,00, tá? Vocês que acompanham aqui a live, estão por dentro aí desse nosso trade, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é bem interessante aqui, tá? Uma forma de vocês também detectarem aqui um possível algo para o Ethereum, tá? Então aqui na minha visão, pessoal, já vou traçar aqui para vocês, do R$250,00, vou colocar aqui mais R$550,00, tá? Olha, eu já vou traçar aqui e explicar para vocês aqui, R$3,200,00. Então, pessoal, um setup aqui deu muito certo nos outros ativos aqui. E aí, nessa oportunidade que nós tivemos em 5 de agosto, qual que é aqui o setup, pessoal? Primeira coisa que a gente vai ter que identificar aqui nessa tendência aqui do Ethereum, a gente percebe que 5 de agosto foi uma excelente oportunidade aqui, né, para o Ethereum, e ele está trabalhando aqui dentro desse caixote, né, desde então, tá? Então, o que você tem que localizar aqui? A primeira coisa, pessoal, o candle, né, a vela de exaustão, tá? Exaustão. Esse aqui é o primeiro ponto aqui, a vela de exaustão, que a gente percebe aqui que foi no dia 5 de agosto, quando a gente teve ali o circuit break na bolsa japonesa. Então, aqui até então a gente não sabia que era um candle de exaustão, mas a gente tinha uma queda aqui bem aguda, dos R$3,400 para os R$2.150,00, né, e isso aqui aconteceu em 7 dias, uma queda ali vertiginosa. E, pessoal, não é que a gente está falando que é uma altcoin ali, né, que despencou 35% em 7 dias, nós estamos falando aqui do Ethereum, né? Então, nesse dia aqui, a gente teria que estar muito atento aqui, né, quem estava na live aqui, a gente fez uma entrada ao vivo, tá? Não é engenheiro de obra pronta, não. Aqui detectamos também, por esse volume, uma possível exaustão, tá, pessoal? E aqui, qual que é o segundo passo aqui, então, né? Vocês vão detectar aqui a vela de exaustão, primeiramente, né? Vai verificar a amplitude dessa vela, tá? Então, aqui o passo 2, né? Passo 2 aqui, né? Vocês vão ver a amplitude dela, né? Vou colocar aqui como a altura dessa vela aqui. Não é aula de matemática nem física, viu, pessoal? Não precisa fugir aqui. A altura está aqui também. Pode ver que o Ethereum tentou passar por duas vezes, tá? Tentou passar por duas vezes e levou aqui a coronhada na cabeça, né? Fez aqui um último teste aqui no dia 6 de setembro, quando a gente teve o payroll, divulgação do payroll, tá? Pra ir agora sim, aparentemente, firmar esse fundo no mesmo nível aqui, né? E aí, qual que é o passo 3, então, pessoal? O passo 2, então, é pegar essa altura, né? Essa amplitude, essa amplitude da vela que a gente detectou no passo 1 como cena de exaustão. E o passo 3 é pegar essa amplitude aqui e projetar pra cima, tá? Então, aqui o passo 3 é projetar. Aqui a gente projeta essa amplitude pra cima. Então, vamos colocar aqui esse alvo de curto prazo aqui pro Ethereum, nos 13200. Tô ali monitorando e confiante aí que o Ethereum possa conseguir fazer esse movimento aqui, né? Tem que, primeiramente, ganhar aqui os 2700. Aqui, aí, eu acho que a gente vai conseguir ali explorar esse vazio gráfico, tá? Então, pessoal, muita coisa acontecendo aqui no Ethereum. Convido vocês aqui, ó, a ler essa matéria na íntegra da Cointelegraph aqui. Conferência aí que o Vitalik, cofundador aí do Ethereum, participou em 12 de setembro. Então, o apelo aí dele, das L2, né? A camada 2 do Ethereum convergir mais para a rede principal, tá? Aí, ele tem aqui um nível 1 ali, um selo, né? De qualidade ali pra que essas redes aí atendam a esses critérios aí de segurança, tá? Do Ethereum. Então, aqui ele discorre sobre esses desafios, os estágios aqui de descentralização, tá? Pessoal, fala aqui as redes que já atingiram aqui esse nível 1, que é o destaque aqui pra Arbitro e pra Optimist, tá? Então, aqui, pessoal, bem interessante aqui a leitura, tá? Quem não tá atendendo esses critérios também. Então, é uma boa aí você estar acompanhando também os passos aí do Ethereum, além da visão gráfica que a gente traz aqui, né, pessoal? O momento aí que o Ethereum foi criado, o seu ETF, justifica aí muito, né, desse desempenho também recente. O Bitcoin, além de ser o Bitcoin, né, de dispensar apresentações, teve o seu ETF em janeiro, num contexto aí de pré-ralving, o mercado tava mais animado, né? Vamos colocar dessa forma assim. E o Ethereum aí, que teve o seu ETF lançado sete meses depois aqui em julho, teve ali uma adoção menor, né? Se a gente pegar o net ali, teve mais saídas do que entradas. Sofreu aí também com a pressão de venda da Grayscale e agora aí tá tentando se recuperar aí. Acabamos de mostrar aqui o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, né? Tá tentando formar um fundo aí. E agora aqui pra mim, tá, pessoal, eu continuo com esse alvo aqui agora nos 3.200, pelos motivos que a gente explanou aqui. E o desafio aqui no curto prazo é ele romper esses 2.700, tá, pessoal? Então vamos acompanhar de perto aí. Tô gostando aí agora do mercado aí como um todo nessa recuperação. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live aí mais tarde pra vocês, tá bom? Então, pessoal, agradecer demais. Quem acompanhou até aqui, deixa o like e se inscreve pra gente bater aí os mil inscritos, contagem regressiva. E deixa aí, deixa aí, ó, nos comentários pra eu saber L2, pra vocês saberem que vocês estão acompanhando aí, tá? Agradecer demais o apoio aí de todo mundo. Quem puder aí contribuir, tem aí o nosso e-book aí. É uma forma de vocês apoiarem o canal aí, o projeto, tá? Agradecer demais aí. Quem não quiser ou não puder ajudar aí, o like e a inscrição já ajuda também bastante aí pro projeto crescer. Valeu, pessoal? Tamo junto, então. Uma boa sexta aí pra todos. Tchau. 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 Tchau.